Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer aqui o procedimento de instalação e uso da multifuncional Epson XP231, 241, 245, 431, 442 e outros modelos similares que você vai receber aí, se você mandou para fazer a instalação conosco aqui na Sulink ou você comprou ela nova se você mandou para a instalação, do jeito que você mandou aí, com acessórios ou sem, você vai receber conforme você mandou e nova, você vai receber aí o cabo USB, cabo de energia e a impressora tudo prontinha os drives de instalação, você vai fazer o download de tudo no nosso fórum e daí durante o vídeo que eu vou explicar quando você manda fazer um procedimento conosco ou a gente vende ela nova, a gente já monta a impressora tudo certinho, testa, faz todos os procedimentos nela e depois prepara ela para enviar para o cliente para poder transportar, então ela pode ser transportada, pode virar, pode fazer o que for que o cliente vai receber e vai poder fazer esse procedimento conforme o vídeo então você vai desembalar aí a sua impressora, colocando ela em cima da mesa tudo certinho retirou o plástico você vai receber ela bem mais embalada que isso aqui então quando for remover o plástico aí você remove com cuidado para não acabar aí cortando as mangueiras não acabar danificando aquele equipamento retirou o plástico trabalhando sempre em cima da mesa aqui está com o buquinho instalado tudo certinho aqui é o dispenser então aqui ela já vai tudo prontinho o dispenser a gente já esgotou se vier sujar alguma coisa assim se acontecer você tira uma foto, manda no nosso WhatsApp ou no e-mail aí para a gente analisar o que aconteceu mas se acontecer e para limpar aí para poder funcionar tudo certinho né tira foto como que está aqui dentro tudo certinho para a gente poder ver né então aqui ela já está tudo instalado você vai colocar aqui tem um reservatório de tinta né você vai desgrudar ele aqui da impressora ele está assim ó e aqui atrás pessoal esse reservatório ele é um reservatório com divisórias essas divisórias nessa parte menor aqui que é de trás tem que ficar bem pouquinho de tinta na parte maior bastante então o que você faz você deita o reservatório nessa posição e a tinta da parte menor vai tudo para a parte maior e quando você voltar vai ficar bem pouquinho é assim que tem que ficar você vai retirar aqui a fita adesivo nós colocamos essa fita aqui para poder não ocorrer nenhum vazamento soltar aqui a tampinha né feito isso vai abrir o tampão menor abre aqui ó todos os tampõezinhos menor e lembrando pessoal se você acabar abrindo o tampão maior olha o que acontece né vou abrir o maior aqui ó olha a tinta que foi para a parte de trás então se você deixar assim vai ficar pingando tinta lá na impressora e isso vai te gerar problemas né então aí você tem que fechar tudo aqui ó deitar ele nessa posição para ele passar toda a tinta do lado menor para o lado maior voltar aqui ó e ok e agora vamos fixar aqui ao lado da impressora aqui você acompanha a mangueira do bookink e verifica que nós esmagamos aqui a mangueira porque para que não fique indo tinta e voltando aí e ficar vazando né então você retira aqui a fita adesiva ó é só puxar ela vai sair ó vai não vai mais ficar esmagada aqui a mangueira beleza aqui foi um pacotinho com filtro de ar esses filtros você retira e a parte mais grossa você conecta aqui atrás tá aí ó abrindo aqui a tampa você tem acesso a parte interna né essa aqui é uma 241 mas não tem problema qual for o modelo da sua impressora se nós passamos esse vídeo aqui você viu na descrição o procedimento aí é similar porque as impressoras só mudam os modelos aqui algumas características e o procedimento de instalação e uso aí é o mesmo aqui no cartucho você não precisa mexer nada já tá tudo certinho tudo conectado vou abaixar aqui a tampa né e nós vamos conectar aqui o cabo de energia levantar aqui essa tampa cabo de energia aqui atrás e o cabo usb é aqui do lado ó conectando aqui ó só que ó seguinte pessoal antes nós vamos instalar os drivers lá no computador não vamos conectar aqui ainda o cabo usb eu só vou conectar para mostrar para vocês o que vai acontecer né mas você quando estiver fazendo o procedimento você antes baixa os drivers para poder fazer aí a instalação né ó liguei a impressora levanta a tampa você pode observar aqui ela se movimentando ver se ela vai funcionar tudo certinho né ver se ela vai iniciar certinho se ela iniciar acender a luz aqui do reset você vai ter que fazer o reset do chip aqui né segurar o apertar uma vez o cancelar ela vai movimentar e informar qual que tá vazio e você vai apertando até ele vir para a posição de troca vem para a posição de troca aperta o botãozinho reset e novamente o cancelar nós temos outros vídeos aí que ensina detalhadamente o procedimento né aqui a princípio ela já vai reconhecer ó e dependendo dos casos você desliga e liga impressora faz de volta o reset aí ela já aceita ó mas aqui ela já iniciou tá 100% tá funcionando ok não apresentou nenhum erro se apresentar algum erro tem que verificar o que que tá acontecendo né vamos abaixar aqui ela vamos pegar um pouco do papel sulfite aqui ó e vamos colocar aqui na impressora então ela tem essa base aqui ó que segura o tamanho do papel abri ela posicionei para o lado direito aqui e fechei a trava só que é o seguinte pessoal se você apertar muito vai amassar aqui a folha se você deixar frouxo vai ficar solto aqui a folha então o que que você tem que fazer deixar justo ó tá aqui certinho ó ficou justo beleza abastecendo os papéis agora abre aqui a tampa de saída e lembrando pessoal toma muito cuidado que as vezes o pessoal por essas impressoras aqui puxar papel por cima acaba derrubando objetos aqui dentro da impressora então toma cuidado não deixa não coloca nada aqui em cima né deixa só a impressora normal porque se derrubar a caneta ali vai acabar danificando aí o seu equipamento e aqui o scanner né pessoal também é bom verificar se não quebrou o vidro se tá tudo certinho né a princípio tudo certo então beleza a impressora já está operacional vamos pro computador aqui no computador pessoal lembra que eu conectei o cabo usb antes né quando eu conecto o cabo usb antes ele não tem nenhum drive instalado veja que aqui ela deu outro nome né 243 245 247 ela deu outro nome mas também não tem problema por quê? porque você vai fazer o download dos softwares são tudo a mesma coisa entendeu independente do modelo o que que você vai fazer vamos fechar aqui ó e nós vamos remover o cabo usb dela antes de remover ó mostrar aqui ó verifica que a impressora ela mostra aqui tá instaladinha ó só que quando você vem aqui ó aperte status necessita solução de problemas e vamos apertar com o botão direito veja que não tem funções ela quer instalar o driver então nós vamos remover o cabo usb ó removeu você vai remover aqui a impressora ó remover dispositivo e beleza tá em branco agora nós vamos fazer o procedimento correto né você vai abrir o navegador e você vai entrar no nosso fórum que é www.forumsulink.com.br você vai entrar aqui e vai se cadastrar você tem que ter o cadastro pra você poder ter acesso aí a alguns downloads né você quando você clicar em cadastrar vai abrir aqui o registro ó você vai colocar o nome do usuário endereço de e-mail senha tudo certinho né concordar com os termos criar conta e veja que ele apareceu aqui ó por favor confirme seu registro o e-mail foi enviado pra você né você vai lá no seu e-mail atualiza aí ó tá aí ó você deve validar sua conta para continuar validar meu endereço de e-mail aí vem para completar o perfil você coloca aí sua data de nascimento né seleciona aí tudo certinho próximo e vai colocando aqui as informações aí ó salvo beleza quando completou o cadastro ele já abre a tela aqui e aparece aqui ó eu criei aqui um cadastro como teste sulink beleza e agora pessoal você tá aberto aí pra fazer aí novos postes dúvidas o que você quiser aí tiver disponível aí pra você como membro comum né você pode usufruir se você quiser ser um membro vip você tem que comprar aí um plano vip aí pra você fazer o download de outros arquivos disponíveis mas os softwares de drivers é tudo gratuito então você vem aqui ó downloads clicou em downloads você vai localizar aqui do lado direito ó impressoras Epson aí tem aqui ó jato de tinta o que que... nós temos várias coisas aqui disponíveis pra vocês né drivers do grade seriais farmers perfil de cores então o que que nós vamos utilizar? drivers aí você vai localizar o modelo da impressora que tá aparecendo pra você lá no painel né então lembra quando a gente instalou aqui tá aparecendo aqui a impressora 243 né se aparecer pra você 235 usa 235 se aparecer 442 usa aqui entendeu você vai usar aí qual tiver aparecendo ó 243 beleza clica aqui download do arquivo aí pessoal o ponto importante aqui a gente tem os os drivers de impressão e o drive do scanner o que que você vai fazer? você precisa saber qual que é o seu windows então você vem com o botão iniciar aqui computador botão direito em cima do computador propriedades e ele vai abrir pra você aqui ó windows 7 sistema operacional 32 bits então tá bom você vem aqui ó esse é o 32 bits de impressão fazer o download ó o download iniciará em tantos segundos né beleza manter aqui ó tá fazendo o download só que essa impressora ela utiliza scanner então nós temos que fazer o download do scanner também esse aqui do meio é pra windows 64 bits da parte de impressão né então o scanner o scanner é pros dois não se preocupa né download o download manter aqui ó e tá fazendo o download aí dos dois arquivos né feito isso aí pessoal aqui você no nosso fórum né você pode tá usufruindo de outros arquivos aí que estiver disponível pra você e também aí abrir novos posts aí se você tiver alguma dúvida aí pode tá acompanhando aqui nossos cursos grupo do whatsapp enfim diversos assuntos aí relacionados a impressão e sublimação então quando os arquivos estiverem finalizados você vai localizar aí a parte de downloads né e tá aqui ó os dois drives que a gente fez o download vamos executar aí cada um ó tá tudo certinho ok seleciona o idioma dá um ok e vai dando andamento aí pra fazer toda a instalação né esse aqui que eu peguei o drive do impressão e esse aqui o drive do scanner vamos instalar os dois né ó ó verifique agora ele pediu pra conectar a impressora vamos conectar o cabo usb por isso que é importante pessoal vocês não conectarem antes o cabo usb pra que ela faça a instalação em tudo certinho né ó agora tá instalando os drivers aqui ó a instalação do drive da impressora e configuração da porta foram bem sucedidas ok fechar uma coisa também importante pessoal aqui na guia downloads ó temos aqui arquivos diversos temos testes de impressão nós temos diversos artes aqui de testes você pode fazer o download aí e imprimir aí pra testar pra ver como que tá saindo a sua impressora né então beleza aqui ele concluiu já vamos aqui no dispositivos impressoras veja aqui a impressorinha como que ficou ó clicamos em cima ó impressora multifuncional tudo certinho aqui zero documentos na fila clicamos com o botão direito veja que não tem nenhum erro informado clicamos aqui em preferências de impressão e veja que apareceu aqui todas as preferências se no teu computador não estiver aparecendo essas preferências tem alguma coisa de errado refaz aí os procedimentos porque tem que aparecer assim pra vocês ó ou similar né mas pelo menos ele tem que ter todas as opções aqui pra você fazer a alteração né manutenção aqui tudo certinho agora pessoal aqui temos a opção de mandar limpeza de cabeçote como a gente mandou impressora pra vocês você vai ter que mandar aí uma limpeza de cabeçote você clica aqui em limpar cabeçotes e iniciar quando você fizer esse procedimento a sua impressora vai puxar a tinta dos cartuchos aqui do book ink e vai jogar aqui fora pra isso que tem o dispenser aqui né então é recomendado você fazer duas ou três limpezas dessa aqui quando você recebe a impressora porque ela foi chacoalhando foi balançando e tal né e entrou ar no cabeçote então fazendo essa limpeza ela tem que preencher de tinta tudo certinho o cabeçote ó removi aqui pra vocês verem ó ele vai fazer limpeza então aí ó jogou tinta né tá funcionando certinho o dispenser então você faz aí de duas a três limpezas pra que volta a funcionar aí encher de tinta o cabeçote né pode ser que na primeira limpeza ela não conclua aí né a saída de tinta no dispenser mas quando você mandar a segunda e terceira aí tem que sair tinta no dispenser tudo certinho aí você aguarda concluir a limpeza então aqui ó finalizou a limpeza já mudou a tela você pode imprimir o modelo de verificação dos jatos imprimir aqui e vamos ver como vai sair saiu aí a folha ó verifica aí os jatos que estão tudo certinho um ou outro às vezes é normal dar uma falhadinha você manda mais uma limpeza e beleza aqui o procedimento foi feito né podemos terminar aqui porque já tá tudo ok essa impressora aqui tá com tinta corante mas o procedimento serve para todos os outros tipos de tinta pigmentada da sublimática comestível o procedimento é o mesmo então a impressora já tá tudo instaladinho certinho vamos agora imprimir uma página de teste você vem com o botão direito propriedades da impressora imprimir página de teste fechar né olha esse aí é o teste dela tudo certinho e também pessoal vamos mandar aqui impressão de teste ó as cargas de cores né tá aqui o modelo da impressora beleza imprimir e essa daqui das faixas também veja aí a impressora trabalha normalmente né bookink instalado lembrando que nesse caso aqui esse cliente aqui mandou para nós essa XP241 né nós fizemos todo o procedimento o amigo nosso aí ó João Pontes da Cia Performance vai utilizar essa impressora lá em Guarujá e a impressora tá 100% aí ó funcionando tudo certinho né o grande problema aí de instalar o book nessas 231 431 esses modelos que não estava aceitando o bookink até ultimamente né é que o pessoal deixa parada a impressora e o cabeçote acaba ressecando então acaba perdendo aí o cabeçote mas nesse caso aqui tá 100% né e se você quiser fazer a instalação do bookink na na sua impressora aí entre em contato com a nossa equipe aí e nós temos aí o kit para fazer a instalação por enquanto aqui na nossa empresa né e aí você vai receber e vai ver se vendo esse vídeo aqui você vai conseguir fazer toda a instalação certinho né aí ó impressão com as cargas de cores né 100% ó mandei uma impressão aqui na no modo texto de imagem né no modo normal digamos assim né que foi um pdf aí direto só para mostrar aí o funcionamento né mas tá aí ó funcionando tudo certinho o ideal para imagem é imprimir na qualidade alta né mas tá aí ó funcionando ok esse aqui tá com tinta corante funcional beleza quando você desligar e ligar a impressora se pedir o reset você faz o reset se não pedir o reset não precisa se incomodar isso aí varia de modelo para modelo aí né alguns você liga ela pede reset outras não então nesse caso pode ver ó desligamos e ligamos não pedir o reset mas vai de cada caso aí fazer o procedimento quando se liga a máquina né mas tá prontinho aqui só usar conforme as nossas instruções né não pode virar impressora aqui tem as informações ó nunca virar impressora verificar o nível de tinta aqui do reservatório imprimir no mínimo uma folha colorida por semana né ou fazer uma limpeza de cabeçote nunca imprimir no modo rascunho porque isso aí só faz você pensar que tá economizando tinta mas você não vai tá então imprima no modo normal ou alto aí né testa imagem alto se ocorrer qualquer problema papel encravado nós temos vídeo aí que ensina a retirar papel encravado você assiste o vídeo aí fazer o procedimento assim como o vídeo de recarga do booking entendeu e se acontecer qualquer problema com o seu equipamento o que acontecer você entra em contato com a nossa equipe aí faz um vídeo foto do que que tá acontecendo para a gente poder verificar né porque assim se você tá distante a gente precisa de vídeo e foto para poder analisar né preferência vídeo porque daí explica tudo certinho né se você é da região próxima você traz aqui no nosso balcão de atendimento e é muito mais fácil ainda né quitando ela em cima aqui da bancada dá para a gente fazer o que quiser aí de teste né e pessoal nunca atualizar impressora se pedir atualização você não vai fazer atualização porque se você atualizar o seu equipamento vai perder a programação da placa lógica que nós fizemos e aí você vai ter que enviar tudo para nós novamente e terá o custo aí da reprogramação né então preza pelos cuidados obrigatórios aí toma cuidado aí usa certinho que se você usar conforme o recomendado você vai ter um equipamento aí duradouro e com bastante economia né e é isso pessoal espero que vocês tenham entendido o procedimento eu recomendo que vocês assistam outros vídeos aí de instrução de modelos impressoras Epson um abraço a todos e até o próximo vídeo